O que é isso? 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 Tudo bem? Eu quero fazer uma inserção. Eu quero fazer uma inserção tática, velho. Negativo para o alvo. Sem sucesso. Não pega essa arma não, hein? Que seja feita a luz. Bravo, todos se reorganizando no primeiro andar. Encarregado para 3-1. Na escuta. Quero você a postos para a coleta de dados. Copiado. É, vou deixar eu passar. E aí? Garrick, esperando você no saguão. É, mas o soldado Garcia está me atrapalhando, velho. Sai, diabo. Para o alvo. Sem sucesso. Copiado, Caio. Vamos ligar as luzes e acabar com eles. Não. Seja feita a luz. Não, filho da. Bravo, todos no primeiro andar. Encarregado para 3-1. O cara me tomou, fica me travando, arrombado. Na escuta. Quero você a postos para a coleta de dados. Disquetes, discos e mercados na tacola. São apeladas nas caixas. Mais dois de onde veio isso. É uma mina de ouro isso aqui. Vamos lá, vamos acabar com isso logo. A gente está vazando. Negativo. Eles querem conversar. Vamos ouvir. Hibnice. Hibnice. Deixa-lhe ir. Vibe-me. Obrigada. Hibnice. Hibnice. ته de uma guerra. Sucran. Prendam eles. Casa de Chá. Comigo. Todas as estações. Bravo está indo para Casa de Chá para a segunda limpeza. Túneis, abra aqui, Caio Já deu pra ver que o buraco é mais embaixo Todas as estações, túnel no prédio 2 Entrando Certo, pra dentro Vou na frente Boa, caçada Tamo logo atrás de você Voltar! Corre! Eco 3-1 para 0-6, entrada do túnel de Zabu Qual a situação? Fomos cortados É só a gente agora Como nos velhos tempos Sim, mas não estamos sozinhos Tamo no cove do lobo agora Armadilhas, fica abaixado Desarmada Usa a granada depois Devagar Eles estão escondidos Vozes Foi você? Não Mas eles sabem que estamos aqui Outro arame Vai Alex, eu dou cobertura Jairizu, Halko Jaila, na jove Sua tirinha Tomo, hôn Tem alguém porra? Jair, porra Já era Jaira Jaira Jaira, Hôn Fihada, Hôn Barralim, pai Tomo, não dá até você Tô vindo, não, o público está indo para a esquerda Cuidado com o técnico Caralho, quase Barra limpa à esquerda Tem um caminho aqui no meu olho Atrás de você Indo pela direita Direita, tudo limpo Tá fedendo a gasolina É, tô vendo Obrigado Patilha de gasolina Pra trás Você tá ferido? Tá tudo bem Parece que podemos rastejar por debaixo Alex, por que você troca daqui? Vim por vontade própria Sai daqui, não vou me proteger aqui Vem com a gente Radir Não, é tarde demais pra isso agora Aparece Aparece Encare a morte Para Por favor Essas pessoas querem ajudar a gente É um mentiroso e um traidor Você tá errada Pelo menos Vem cá Neste Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Meu Deus do porra, né? Os caras atiraram em bujão de gás, velho. Como é que tá bugando o áudio? Morri. Acaba que bugou o áudio. Não sei porque o áudio bugou. Não sei porque o áudio bugou. Não sei porque o áudio bugou. O áudio bugou o áudio bugou o áudio bugou o áudio bugou. Cuidado. Para! Eu tô bem. Tô indo até você. Não. Continua atrás do radir. Vou achar um jeito de subir. Cuidado com a retaguarda aí embaixo. Beleza. Um detalhe para o gráfico aqui. Se der um tiro no ursinho ficou co... Porra da... Gostei. Drogas ou C4? É sempre pacotado, né? Então vambora. 3-1 para 0-6. Câmbio. Todas as estações. Aqui é a Eco 3-1 transmitindo às cegas. O alvo ainda tá nos túneis. Tamo perseguindo ele. Caralho! Tem visão? Não. O Ocidente pensa que estamos a ver. Isso não é verdade. Claro que não. A supercortência é de nós. Somos apenas os compradores. Pegamos as armas e mudamos com elas para sempre. Eles estão nas nossas mãos. Não o reúne. Tem que encontrar um caminho para cima. Correr pelo que acredita é fácil. Correr pelo que acredita é fácil. Lutar sem lamentar. Este é o único caminho para se tornar um soldado libertário. Não dá para ficar aqui. Vamos fazer ataques para revelar a verdade. Nunca mais seremos refletidos com as estrangeiras. Sim. Há um preço a ser parte. E nos alegramos em pagá-lo com sangue. Sangue inimigo. Muito grande. Muitos números não precisaram de quemCC! ...muitosроп assaltaram em crescer! Só demorar! Preciso chegar lá em cima. Não dá pra vir por aqui, então. Ah, inocente, eu achando que não ia ter ninguém pra impedir que eu subisse. Tá viva ainda? Tem que fugir desse fogo. Tô contigo. Obrigado, prima. Por aqui. É coisa sua? Esse é o lobo. Logo ali. Vai na frente. Contador, ele tem um colete. Não tem saída. Ele tem um controle. Ainda contando. Podemos desarmar, Alex. Me ajuda. 20 segundos. Temos que cortar os fios exatamente como eu disser. Não antes. Pronto. Fio verde. Em 3, 2, 1, corta. Tem dois vermelhos. Será que ele tem um leve daltonismo? Como é que faz nessas horas, hein? 20 segundos. Temos que cortar os fios exatamente como eu disser. Verde. Não antes. Azul. Pronto. Fio verde. Em 3, 2, 1, corta. Verde. Próximo. Amarelo. Em 2, 1, corta. Amarelo. Pronto. O último é vermelho. Tem dois vermelhos. O de cima. Em 2, 1, vai. Merda. Merda. Primeiro de cima. Tem mais um acima. 20 segundos. Temos que cortar os fios exatamente como eu disser. Não antes. Que bosta. Fio verde. Em 3, 2, 1, corta. Verde. Próximo. Amarelo. Em 2, 1, corta. Amarelo. Pronto. O último é vermelho. Tem dois vermelhos. O de cima. Em 2, 1, vai. Cortado. Desarmado. Muito bem. O do pescoço. É, eu. Graças a você. Bom trabalho. Como aprendeu isso? Muitos anos de experiência. Muitos mesmo. Todas as estações. Aqui é o Echo 3. As cegas. Bingo. Alvo principal morto em ação. Alex. Se não fosse por mim, hein? Mas eu estou feliz por você. Ah, cara. Porra, eles podiam consertar essas cinemáticas travando, né, guys? Pena não poder matar ele duas vezes. Valeu, cara. Parabéns pelo trabalho bem executado. Ainda que a vontade de comemorar seja grande, os drinks vão ter que esperar. Hadid e seu novo amigo estão se movimentando. Onde eles estão? Um passo de cada. Ninguém disse que eram amigos. O general jamais concordaria. Normes, eu pedi para você... Diga a eles, Laswell. Ou eu direi. O comando atualizou a designação das forças de Farah. Tudo bem, mas... Em português, isso quer dizer o quê? Eles estão na lista. Que lista? Dos terroristas estrangeiros. Ordenei meus homens a tratar o exército de Farah como inimigo. O quê? São nossos aliados. Não mais. Mantenha apertada a coleira dos seus cães, coronel. O quê? Ou eu vou se enforcar com ela. Kate, essas pessoas precisam do nosso apoio. Não podemos fazer mais nada. Podemos fazer muita coisa. Tô cansado que me digam quem é amigo e quem não é. Alex, não. Vou voltar para o urso e questão. Não ficarei com as forças de libertação. O que está fazendo é ilegal. Tenho certeza de que tudo o que fazemos é ilegal. Apenas a parte boa. Você tem amigos por perto. Você também. Obrigada. Por tudo. Ainda não acabou. Acredite em mim. Sempre acreditei. É, 10 anos atrás. Galera. Assim que eu consegui pausar o game. Cativeira, prisionada desde 99. Farah Karim. O Ruziqistão. Acorda. Galera. Minha noite. Eu quero agradecer a vocês que acompanharam. Eu vou continuar a campanha amanhã. A partir desse ponto, tá? Amanhã de tarde. Sei lá. De repente umas 4 da tarde. 3 da tarde. Não sei. Em live também. A gente vai continuar jogando aqui em live, tá? É, agradecer mesmo o carinho de vocês e vocês estarem assistindo a nossa transmissão aqui. Trazer um jogo que não é War Thunder. Nunca tenho a mesma quantidade de público, infelizmente. Não é fácil, né? Eu tento trazer coisa diferente e eu sempre acabo sendo, como é que eu vou dizer, sofrendo com isso. Porque muita gente não gosta, só gosta de ver eu jogar War Thunder. Enfim. É triste, uma pena, mas... Caras, acostume-se. Porque se tudo der certo aqui na Twitch, cara, eu vou jogar muita coisa e não só War Thunder, tá bom? Galera, quem quiser assistir, continuar assistindo a história, não segurar, enfim... Com certeza que tem muito vídeo no YouTube.